Nós decidimos pelo número de vacinas que nós encontramos hoje no Estado, nós vamos incluir o grupo acima de 60 anos na quarta dose. Então, a gente já tinha incluído acima de 70 anos, o governo federal incluiu acima de 80, nós aumentamos para acima de 70, mas agora é cerca de um milhão de pessoas, um pouco mais de um milhão e cinquenta mil idosos de entre 60 e 70 anos que não estava incluído. Então, a gente inclui a partir de agora, iremos então vacinar mais esse grupo. E cerca de um milhão, um pouquinho mais de um milhão de pessoas. Isso significa que a gente entra agora no inverno com a possibilidade de estarmos com o grupo mais vulnerável, que são os idosos, porque lembrando que os imunossuprimidos já tomaram a quarta dose, a gente entra nesse período com uma proteção a mais. Então, quem já tem mais de quatro meses que tomou a segunda dose, acima de 60, também poderá tomar a sua quarta dose ou segunda dose de reforço.